Bom dia, pessoal. Tudo bom? Rafael aqui falando, Iniciativa Z. Dando continuidade ao nosso programa de webinars, a gente está com uma sessão que é um repeteco de uma que a gente já fez no começo do ano. Mas quando a gente trouxe essa sessão, a gente tinha uma ideia de... que a gente estava fazendo e várias pessoas entraram em contato com a gente pedindo que a gente refizesse essa sessão com foco no tema técnico que a gente está aqui para falar de hardware. Vamos falar um pouquinho de como que funciona, como é o dia a dia, principalmente de um ponto de vista de operações, essa questão do hardware do mainframe. E para trazer essa mensagem para a gente aqui hoje, eu estou com o meu amigo Léo, ele trabalha com o time de operações e ele vai trazer um pouco dessa... É realmente uma introdução ao hardware do mainframe, de uma perspectiva de operações, até para que a gente possa abrir aqui o leque de assuntos que a gente tem dentro do mundo de hardware do mainframe, que é um mundo bastante estento, bastante vasto. Então, assim, Léo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa, bom dia, pessoal. Tudo sim. Com vocês. Legal. Léo, para quem não te conhece ainda, se apresenta um pouquinho, fala o que você faz na IBM, qual que é a sua área de expertise. Claro, bom dia, pessoal. Meu nome é o Rafael, meu nome é o Leonardo, eu trabalho aqui na IBM, na área de operações, mainframe, então a gente é responsável pelo monitoramento, pelo primeiro nível de suporte dos nossos clientes que atuam com o mainframe hoje. Atualmente, eu tenho uma função de liderança técnica no time, trabalho nesse time já fazem quatro anos, na IBM são seis. Então, basicamente isso. E a gente trabalha, o nosso time, igual o Rafa falou, é o time de operações, a gente é responsável pelo primeiro nível de suporte, então tudo que acontece, o primeiro problema, o primeiro request sempre acaba caindo com a gente primeiro, e depois disso a gente acaba acionando os times que precisarem ser acionados, realizando nossos procedimentos de primeiro nível. É isso. Beleza. Léo, acho que o seu microfone começou a chear um pouco. Não sei se... Acho que daqui para frente, como você vai tocar, talvez se você fizer sem o fone, acho que não vai ter problema, não. Ah, beleza. Legal, pessoal. Léo, é contigo. Eu vou estar aqui para acompanhar o pessoal, para caso de dúvidas, eu vou repassando para você. Alguma coisa que eu puder responder, eu já vou... Beleza, combinado. Você pode tocar, eu vou estar aqui te dando o seu porte. Eu vou estar aqui te dando o seu porte. O microfone melhorou, Rafa? O áudio está melhor sim, só que eu comecei a me ouvir agora. Só que eu comecei a me ouvir agora. Ah, tá. Tudo bem. Pessoal, igual o Rafa falou, eu vou começar, eu vou trazer para vocês uma introdução de como funciona o hardware no mainframe, mas na perspectiva de operações, que é o time que eu atuo hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre como tudo funciona, tentar, pelo menos, e... queria ir aí, basicamente. Vou... Então, vamos começar aqui. Hoje eu vou falar sobre esses tópicos, principalmente, eu vou falar hoje sobre o C14. Em específico, vou passar alguns outros, alguns outros aspectos. Falar sobre processadores, GenSubsystems, GDPS, HN, são esses tópicos que eu vou falar hoje. Eu queria só, pessoal, falar para vocês que eu vou falar sobre o C14, mas já tem o C15, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o C14, já a IBM lançou no ano passado, no final do ano, o C15, que é uma máquina totalmente nova e ainda mais, com mais capacidade de processamento. Só que eu ainda não consegui dividir para passar, para fazer uma apresentação sobre ela, pretendo no futuro. Então, vamos seguir. Só passando um pouquinho sobre história, bem pouquinho, os mainframes da IBM basicamente começaram com o System 360, que foi lançado em 1964, ele, essa máquina que vocês estão vendo vermelha aqui, ele, para a época, já era um dos, ou já era a maior capacidade de processamento, sendo, tendo uma capacidade de 34.500 instruções por segundo, e uma memória de 64kbytes, é bem, hoje, 64kbytes você não faz nada, né? Mas, só contando aqui como funciona. E, para falar do Z14, aqui tem, a gente tem essa geladeira, né? Ele foi feito, ele foi lançado em 2017, ele tem uma capacidade máxima de 170 processadores, 32kbytes Streamline RAM, muita coisa, 85lpars, para quem não sabe, lpar é um, é basicamente a quantidade, é um sistema dentro do mainframe, vamos dizer assim, ele é uma unidade lógica que você consegue configurar um sistema operacional dentro, dividindo esses recursos todos poderosos que tem no mainframe, você consegue ter um máximo de 85lpars, ou seja, 85 sistemas rodando dentro dessa máquina de gancho. Também, a capacidade dele é de 146 milhões de instruções por segundo, o famoso NICS, então, comparado com a primeira geração do mainframe, evoluiu muito, e ele tem uma capacidade de processamento coletivamente a 9 mil distribuidores distribuídos, que quando eu falo servidores distribuídos, servidores Ionix, Linux, etc. Ah, aqui eu tenho, eu não vou conseguir passar hoje para vocês, mas eu tenho dois links muito bacanas, um desse link do YouTube, ele fala um pouco sobre, mostra como que, como que funciona, como que é aberta essa geladeira, como que eu vou mostrar no próximo slide, o que que tem dentro dele, esse segundo é uma visualização 3D do próprio Z14, que é muito bacana também, você consegue abrir, é um site da IBM, você consegue abrir e entender como é que funciona, é uma visualização muito bacana, recomendo a todos depois da apresentação assistir, eu também vou deixar um terceiro link que eu não coloquei aqui, mas eu vou mandar aqui no chat daqui a pouco, que é sobre, que tem, já tem o Z15, já tem até as versões anteriores, se vocês tiverem vontade de difusar, vocês conseguem ver o que que tem no um, o que que não tem no outro, é bem bacana também. como vocês podem ver aqui, esse aqui é o Z14, essa geladeira, quando a gente abre ela, a gente tem a, a gente tem essa visão, tá, eu vou explicar um pouquinho sobre ela, só para, sobre ela, então, esse aqui, é todo, é como funciona quando você abre o mainframe, você tem, é dividido entre essas partes, então, a gente tem principalmente, um dos principais, né, são todos importantes, o CPC, que é o complexo de processamento, então, dentro de cada uma dessas gavetas aqui, pessoal, a gente tem todos os processadores que estão configurados no Z14, igual eu falei, no máximo, 190, então, a gente, todos eles estão configurados dentro desse CPC, e todos esses processadores, eles são refrigerados a water cooler, então, tem um radiador dele aqui também, que para a refrigeração mesmo, então, eles estão em conjunto, a gente tem aqui aos lados, as placas, PCI Express e algumas outras que a gente consegue adicionar também, então, são tudo que a gente consegue conectar no mainframe, que é o processamento IO, né, de entrada e saída, então, tem aqui, tem bastante, aqui tem bastante, aqui tem mais, algumas também, lá atrás tem mais, é bem bacana, e tudo isso, pessoal, eles são gerenciados por esse Support Element, que é onde você consegue, onde você consegue identificar, onde que você consegue, se alguma dessas placas está com problemas, ou ele tem um visor também, que se você, se uma placa tiver com problema, algum problema, alertou para a gente de operações, por exemplo, chegou alguma coisa para a gente, a gente consegue, o próprio técnico consegue logar nesse Support Element, verificar onde, qual que está com problemas para realizar a troca, ou fazer alguma atualização, né, então, isso aqui é bem legal, aqui tem um, é o HMC, né, também é o Service Element, tem dois Service Element, Element, e aqui é uma visão gráfica, né, você tem um, gráfica não, perdão, é uma tela, você tem uma tela visual para você abrir e conseguir fazer as atividades que você precisar, eu vou falar um pouquinho mais sobre o HMC depois, e, aí, depois a gente tem os Power Supplies, então, as entradas de energia no data center que você conecta no Imprime, e logo acima temos uma bateria auxiliar que a gente coloca, que o pessoal coloca, onde consegue colocar ainda mais, ainda mais consistência, então, se a CAE, por acaso, acabar emergendo o data center, ainda a gente tem uma bateria interna no Imprime para conseguir suportar mais algum tempo, né, ah, beleza, pessoal, então, agora eu vou abrir aqui para falar um pouco sobre o, sobre os, sobre os processadores, aquela parte do CPC que a gente falou aqui, então, eu vou abrir, eu vou falar um pouco sobre eles, o Imprime, o seu grande jogo, vamos dizer assim, é que ele tem vários tipos de processadores para realizar tarefas diferentes, então, você não tem um processador, isso é óbvio, né, mas não tem um processador que vai fazer mais de uma tarefa, geralmente é tudo dividido entre eles, então, a gente tem vários processadores possíveis para ser instalados, então, cada cliente consegue fazer a divisão conforme eles precisam, então, eu vou falar um pouquinho sobre eles, sobre os tipos que existem, a gente tem os processadores do tipo CP, são os processadores mais comuns no Imprime, então, nele você consegue rodar quase de tudo que a sua Elipar precisa, né, que o seu sistema precisa, e com uma grande capacidade de processamento, a gente tem um processador de tipo SAP, que é System Assistent Processor, que é o responsável unicamente pelo processamento de I.O., ou seja, todo o processamento de, de, que está entrando e saindo dados no Imprime, a gente é processado por esse processador tipo SAP, e, então, tirando a responsabilidade de outros processadores, né, muito bacana, a gente tem os processadores do tipo IFL, que são processadores dedicados para executar o Linux no Imprime, se eu tenho uma Elipar, um sistema que tem alguma coisa de Linux, eu posso usar ou alguma aplicação que, para executar um Linux, por exemplo, um processamento Linux, eu posso usar direto num processador IFL, e, assim, eu consigo, a arquitetura dele é feita para executar o Linux no Imprime. A gente tem uns processadores do tipo ZIP, que a gente fala, eles são processadores inteligentes, que são ainda mais inteligentes do que os outros, eles são responsáveis pelo processamento principalmente de DB2, né, que é banco de dados, grande volume de dados e aplicações de Java, que você consegue instalar também no Imprime, então, você, esse processador é bem utilizado no caso do, de processamento, que se precisa de uma grande capacidade de processamento de dados, né. a gente tem um processador do tipo ICF, que são, quando, que são processadores para, que são específicos para rotear, para compartilhar, perdão, recursos de dados entre as Lpares, então, por exemplo, eu tenho duas Lpares, eu preciso que, sei lá, vamos imaginar um caso que eu tenho cinco Lpares, e eu preciso que elas troquem informação entre elas constantemente, eu posso instalar um processador desse, que vai facilitar ainda mais fazer isso, e além desses todos, a gente tem dois, dois processadores que são chamados de Sper, ou seja, é um processador Sper mesmo, que ele está, ele está aí desativado, mas se, se algum dos meus processadores acima falhar, por exemplo, eu consigo ativar ele, e ele assume, assume a, o processamento sem nenhum problema, sem, sem, é, causar grandes problemas ao mínimo, e eu também consigo ter um processador do tipo KPS One Demand, então, eu consigo ativar o processador lá no meu Z14, e, e colocar, e deixar ele ativado por um certo tempo, por exemplo, a gente tem clientes que, todo final do mês, eles têm um grande volume de dados a ser processado, ele pode ativar esse processador, e, sei lá, durante o dia 30 ao dia 2, por exemplo, ele consegue, ele consegue assumir, ajudar no processamento, os outros processadores, a gente também, como exemplo, é na Black Friday, que está chegando, né, pessoal, então, a gente consegue, alguns clientes que rodam muita coisa, eles podem ativar um processador a mais, e aí, a gente consegue, aí, um volume de processamento maior ainda, na Black Friday, por exemplo, então, seria isso. Aqui, é só mostrando para vocês como um comparativo dos modelos que eu posso ter, então, existem alguns modelos de 12 e 14, se vocês entrarem no link que eu vou passar, ele tem a descrição de cada um dos modelos, então, eu consigo colocar um modelo com diferentes configurações de processamento, alguns integrados, algumas gavetas a mais, algumas gavetas a menos, então, tudo vai da necessidade. Isso aqui é mais por curiosidade, para quem, eu não sei se todos, alguns fizeram o Master Game Frame, mas quem tiver acesso a algum ambiente de Game Frame consegue, consegue utilizar, mandar um display para o Paulo, então, eu consigo fazer uma busca, né, de algumas informações por curiosidade, então, você consegue mandar esse comandinho lá, tem o do CPU, e consegue ver algumas informações de quais processadores estão dedicados àquela LEPAR, em específico, ou àquele sistema em específico, consegue algumas inscrições como o número serial de machine type, que a gente fala, o tipo da máquina, então, se você procurar isso aqui, por exemplo, no 2964 no Google, você consegue achar qual processador, qual computador ele está executando, qual tipo do mainframe está executando isso daqui, e você consegue identificar se o processador aqui, é, tem um izinho aqui, pessoal, ele, você consegue identificar se o processador é do tipo zip, né, aquele processador que a gente falou que é mais inteligente, você consegue ver, é que aqui não tem, mas você consegue ver os experts também, quais processadores estão disponíveis para você conseguir trazer, ativar ele, então, está bem bacana, beleza, de processador é isso, tá, pessoal, eu vou passar aqui agora para falar sobre o environment, né, como é a arquitetura do, normalmente, né, isso aqui varia, N números, pode variar muito, então, a gente, um exemplo de como a gente pode configurar um, um mainframe no data center, então, a gente tem aqui o Z14, né, instalado, e através de cabos, etc., a gente consegue conectar vários dispositivos externos, dentro, junto a ele, né, então, lá, pelas placas que eu falei, lá no primeiro slide, a gente consegue conectar, consegue conectar printers, consegue conectar tape drives, disk storage, consoles, isso aqui é muito importante para o meu time, por exemplo, que é basicamente onde que está rodando, o que está acontecendo no momento, em cada LPR, roteadores, que aí eu consigo, através do roteador, colocar ainda mais, ainda mais dispositivos conectados no mainframe, então, só para dar uma introdução aqui, e agora eu vou falar um pouco sobre o channel subsystem, o que seria isso, o channel subsystem, ele é o, é basicamente o coração do processamento do mainframe, então, do processamento de IO, perdão, pessoal, ele é basicamente onde tudo será processado na questão de entrada e saída, por exemplo, como que vai conectar um, sei lá, o meu mainframe está conectado a um switch, a um roteador, a uma printer, todo esse processamento de entrada e saída conectado no meu, no meu mainframe, ele passa por esses, por esses stacks até chegar na L, que são essas que estão aqui embaixo, que é o ZOS, que é o mais comum, aí você pode ter uma ZPM que roda o Linux embaixo, etc., e todo o processamento, ele chega, por exemplo, do meu, aqui está falando, storage device, por exemplo, ele passa num channel, que são responsáveis por facilitar a comunicação, eu vou explicar um pouquinho mais à frente sobre isso, que aí existem subchannels também, que a gente consegue passar para dentro, que são meios físicos para a comunicação com o processador, e tudo isso é feito por um, que a IBM fala, que a gente chama, em mainframe, que é channel paths, então a gente tem um, a gente tem um meio físico para fazer essa conexão. Então, assim, explicando um pouco mais sobre como funciona isso daqui, cada um desses dispositivos, eles se comunicam com o mainframe passando por esse channel subsystem, passando por isso aqui, e isso daqui, ele é processado por aquele processador que eu falei lá no começo, que é aquele processador do tipo SAP, então, o que que acontece? Basicamente, o computador, o mainframe, é todo o processamento de I.O., o que o dispositivo precisa, por exemplo, é processado pelo processador SAP, e o processador principal, pode ser CP, pode ser ZIP, etc., ele só recebe as instruções finalizadas, por exemplo, acessa a aplicação, atualiza aquilo, atualiza aquilo, todo o processamento do que que quer fica dentro do subsystem. Aí, falando um pouquinho sobre, aprofundando um pouquinho mais sobre isso, a gente tem o, a control unit, o que que seria isso? Control unit pode ser um, pode ser um, um hardware que você tem conectado entre um disco, por exemplo, um disco storage, que eu falo, as máquinas que eu vou falar lá na frente, que você, que pode estar, a tela da máquina, pode ser separada, que basicamente, você consegue passar as instruções de leitura, então, por exemplo, quando o mainframe precisa de alguma coisa de um disco, igual está no exemplo aqui, ele vai perguntar para o control unit, vai perguntar para ele, o control unit vai fazer a tradução para a máquina do disco que faz a tradução, então, aí o disco passa, o control unit traduz para o mainframe de volta, então, o control unit são essas unidades que a gente consegue, que são responsáveis pelo controle, por controlar o lado, o outro lado, né, o disco, um disco, uma tape, e aí, através disso, a gente tem, a gente conecta através dos channels, né, que são aqueles meios que vão chegar lá no mainframe, isso aqui é meio complexo de entender, mas é, mas é bem intuitivo, então, beleza. Então, assim, eu gosto de fazer essa referência ao control unit basicamente como um driver do nosso computador, a gente instala um driver para entender o que, sei lá, o mouse faz, é mais ou menos isso, entendeu, o control unit é um hardware que pode estar atrelado ou não, integrado dentro do disco, por exemplo, da máquina que recebe o disco, ou que pode ser um hardware separado, etc, depende muito da variação, e, então, ele basicamente traduz para o mainframe, para o CPC, o que o disco está falando, basicamente, o disco, isso aqui, eu estou falando do exemplo do disco, mas pode ser disco, pode ser printer, pode ser, coisa, legal, aprofundando aqui um pouco mais também, é o, que é um, um de termos que, quando você está falando de uma enferma, você acaba escutando, que são, o PX e o Chipit, que eu vou falar depois, então, esse aqui, é o, o PX e, ele basicamente, o, a entrada física, o meio físico, do, e reconhecido pelo sistema, então, geralmente, é a tarjeta, aqui em cima, eles colocam até o mesmo nome, então, basicamente, é um exemplo, é a entrada do suíte, por exemplo, a entrada de um suíte, ele tem um, um PX e, que é reconhecido pelo mainframe, e que o pessoal costuma, nos datacentos, colocar o mesmo nome, também, aqui em cima, por exemplo. Aí, falando sobre o Chipit, então, o que que é o Chipit? Ele é o, é uma, é uma entrada lógica, para o, para o meio físico, então, beleza, eu estou conectado, fisicamente, entre o, uma Contro Ionit, que é aquele dispositivo, que faz a tradução, que está conectada com os discos, aqui, por exemplo, ou com algum device, etc., algum dispositivo, e aí, através de um cabo, que tem um identificador PX, PID, que é um, que eu falei, do exterior, tem um identificador 1 e 0, ele é conectado no mainframe, ele sempre recebe um, um Chipit, né, uma entrada, um Channel PFID, que aí, basicamente, que é, que aí, ele responde aonde que vai conectar nos channels do mainframe, naquele, naquela hierarquia. Ah, beleza, isso aqui, ah, vamos lá. Ah, agora falando um pouquinho dos, de PEP em específico, agora eu quero falar, eu vou falar um pouquinho sobre os cabos, que a gente pode, que, que é mais comum, e o que que vem sendo utilizado no data center, de mainframe, então, basicamente, o que que conecta uma control unit, um device que faz a tradução no mainframe ou no switch, a gente pode ter, a gente tem dois, pode ter alguns cabos, a gente tem, principalmente, dois que são mais utilizados, que é esse cabo do tipo ESCO, ele é uma tecnologia mais antiga, tem uma capacidade de 13 megabytes por segundo, de transferência de dados, ele tem uma extensão máxima de 43 quilômetros, e ele tem uma degradação de banda, né, então, depois de 9 quilômetros, ele já não começa a responder no meio da center. E agora eu tenho também o FICOM, que é o FICOM, que é uma versão da fibra ótica, então, ele é o sucessor do ESCO, bem mais rápido, que a gente, que já é utilizado em larga escala hoje, nas configurações dos ambientes, ele tem uma capacidade de transferência de 10 gigabits por segundo, então, bem maior que o anterior, ele só se degrada após 100 quilômetros, o que já é um avanço substancial. Beleza, agora, falando aqui, só dando um exemplo, tinha alguns slides, a gente tem os suítes também, que são utilizados no enfermo, então, você consegue conectar, conectar um, sei lá, uma control unit, ou alguns, vários devices em um suíte, através disso, eu posso ter redundância de dados, ah, um cabo aqui está com defeito, sujou, etc., a gente acaba vendo isso algumas vezes, eu consigo passar a informação que, para acessar um dispositivo, por outra entrada de um suíte, então, eu pego desse lado, passo para o outro, então, o suíte, ele é o mais comum que é utilizado hoje, e é muito, e, e ajuda muito na questão de backup, redundância, que aí, eu consigo ter backup, se um cabo travar ou não, etc. Aqui, mais um exemplo de display, né, igual eu fiz lá com o CPU, aqui, basicamente, eu estou mostrando, para quem tiver interesse, tiver um acesso lá, no Master Demand Frame, estiver fazendo os cursos, vocês conseguem entrar lá, e conseguem mandar um comandinho, que se chama DM igual CHP, que aí, a gente consegue validar, o que está conectado, no, naquela Lpar, o que está respondendo, no Lpar, e a gente consegue ver, o que está online, o que não está, o que não, o que não está configurado, e aqui, por exemplo, a gente tem um, a gente, aqui é bem, é legal ainda, nesse mesmo display, se abaixar um pouquinho, ele vai ter, daqueles que estão online, aqui, por exemplo, você consegue ver, que tipo de cabo, está passando, por esse, por essa conexão, então, tenho aqui, um B, que é o FICON, que é o FICON, que passa por um switch, igual a gente falou, igual eu passei anteriormente, então, é um cabo do tipo FICON, aqui, esse display, pelo que eu me lembro, eu tirei do próprio, Master Demand Frame, não sei se está assim ainda, hoje, mas esse 04, aqui, ele está, ele, apareceria, se fosse o cabo do tipo, o ESCON, então, não tenho nenhum, para vocês verem, que já não é mais tão utilizado, aliás, eu tenho um aqui, então, agora que eu uso, então, então, basicamente, assim, beleza, beleza, a gente falou, falou, falou sobre, sobre o processador, falou um pouquinho, sobre como funciona, a entrada de, a comunicação, entre o meio, de, um meio, um disco, por exemplo, um dispositivo, com o mainframe, então, tudo que passa entre eles, o switch, os cabos, e o, certo? Agora, eu vou falar um pouquinho, sobre, os dispositivos em si, os que, o hardware, que pode fazer a comunicação com o mainframe, que é mais comum, fazer a comunicação com o mainframe, então, eu tenho, eu tenho, principalmente, os storage devices, eles, pensem comigo, não é, assim, eu posso ter no mainframe, na, no mesmo, na mesma geladeira, como se diz assim, mas, geralmente, é utilizado em uma plataforma externa, então, eu consigo, ter um, o, o, os discos, o meu armazenamento de dados, ele, geralmente, quase sempre, é feito fora do mainframe, o processamento, então, você tem um, você tem um, um dispositivo específico, para fazer isso, para fazer esse gerenciamento, então, eles são conectados, por aqueles meios, que eu expliquei anteriormente, com o mainframe, então, eu vou começar a falar sobre eles aqui, é, começando aqui com o hard disk, que é um, que é, em um, a gente chama de direct access storage device, ou, DASD, é mais comum, então, eles são, basicamente, disco rígido, né, aquele, aqui, aqui, a que todos tem no, no seu computador, e, aqui, só uma comparação entre história, a gente tem um, a gente vê como que eram, um dos primeiros, discos rígidos, né, de, esse aqui, ela tinha 5 megas, e, como ocupava quase o tamanho de, um, um bom espaço numa sala, né, e, e hoje, a gente tem, um disco, mais tranquilo, né, bem, mas, bem menor, como todos conhecemos, quem, parece, quem já é, quem conhece um pouco de informática, e com uma capacidade de 6 tera, em apenas, um retângulo, né, vamos falar assim, então, isso aqui é comum, é, é o disco da IBM, agora falando um pouquinho, isso também é aceito no mainframe, né, nos dispositivos, no mainframe, então, você, o armazenamento hoje em dia, é bem comum a gente ter em, em, tudo em disco, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, sobre tape, gravar em fita, etc, mas, hoje é o mais comum, é em disco mesmo, e também a gente já tem o SSD, né, pessoal, que eu acho que nos últimos anos é o mais, vem sendo ainda mais comum, ele é bem, ele é bem rápido, né, ele não, ele, ele, ele não tem partes que se movem dentro dele, é uma placa, e com isso você consegue uma, uma, uma velocidade de processamento muito boa, ele é mais, ele é mais rápido que um HD tradicional, só que em contrapartida ele tem menos capacidade, e é mais caro, né, então, geralmente o pessoal divide, nas arquiteturas, divide entre os dois, então, coloca um, coloca um HD, e aí coloca, pra algumas coisas, SSD pra outras, etc, pra até nivelar a capacidade, pra ter tanto armazenamento, bastante armazenamento, e tanto bastante velocidade na transferência de dados. E aí, pra juntar tudo, os dois que eu falei agora há pouco, esse aqui, eu trouxe como um exemplo, o DS880, que é um dispositivo da IBM, para armazenamento, armazenamento de, para armazenamento, basicamente, de dados. A gente tem, é, uma capacidade máxima de 3.072 terabytes de storage, então, é muita, é muito espaço, né, pessoal, mas, dependendo do cliente, a volumetria de dados é muito grande, então, acaba utilizando, isso, acaba utilizando menos, etc, e ele também possui o suporte, tanto para o, para o SSD, tanto para o disco tradicional, disco rígido, que a gente falou agora há pouco, então, você consegue ter as duas, os dois dentro dessa box, e essa box conectada, pelos meios físicos, que a gente falou, no, no mainframe, então, falando sobre o, o, esse enterprise storage, ele também tem um processador dentro dele, de, para fazer a, a gestão dos dados dela, e passar a informação, também é fácil para o mainframe, então, então, a gente tem processadores separados, em cada um, em cada um dos componentes, o que torna, a velocidade do processamento, no mainframe, muito grande. É, os curiosidades, né, um dos links, que eu vou mandar, eu ainda não mudei, mas no finalzinho, eu mando, o primeiro link, que vai abrir o C14, também, ele mostra, como é que é, dentro dessa box, eu acho que não é esse modelo, esse modelo mais antigo, acredito eu, mas, ele, é bem legal, que ele, ele mostra, como é conectado os cabos, se vocês conseguirem assistir, é bem bacana. Beleza, movendo aqui, agora, igual eu falei anteriormente, eu vou falar um pouquinho, sobre a tape, então, basicamente, armazenamento em fita, né, o, então, a gente tem hoje, a gente tem hoje, não, a gente tem, toda a evolução na tape, como é que funcionava, como era em 1952, e como é, desde 2000, desde 2014, então, a tape, ela é bastante utilizada, antigamente, quando, o custo do HD, né, do disco registro tradicional, era muito, né, do que, hoje, a gente consegue, então, o processamento era feito em tape, era mais barato de se produzir, hoje em dia, é mais utilizado para, para backup dos dados, então, ela é barata, ela é um, ela tem um custo barato, né, e você consegue guardar, bastante backup, bastante coisa dentro dela, e passar essas informações, para um, e guardar essas informações, de forma segura. e a tape, ela é, isso aqui é o cartucho, então, e tudo isso aqui, é, como é feita a gravação dentro dela, e elas são unidas através de um tape drive, então, elas são unidas através de um dispositivo, igual esses aqui, esse aqui é a versão mais recente da HP, onde você consegue colocar, onde, você coloca tape aqui, ou um robô, coloca tape, e consegue fazer a leitura, ou a gravação dos dados. E tudo isso, pessoal, e, é, é, é feito, é compartilhado, né, é integrado, pode ser, né, dentro de um tape library, o que seria uma tape library? Seria um, uma caixa grande dessa, né, onde a gente tem um robozinho, que, que passa as informações, que consegue coletar, é, colocar uma tape, puxar, é, no, no tape drive, como eu falei anteriormente, e fazer a leitura, a gravação, e depois passar essas informações, é, e depois passar essas informações, guardar essas informações, né, então, é, e, em grande capacidade, e é, e, e, e esse exemplo aqui, cada uma dessas, dessas caixas, enormes, elas são os, a library em si, e aqui em cima, a gente tem o tape library connector, então, eu consigo ter várias, várias, várias libraries, conectadas entre eles, e fazendo a leitura dos dados, o que, o que posso ter, o que ajuda, bastante, se você precisa de muita capacidade de armazenamento, ou muito backup, sabe, aqui eu vou deixar outro link, hoje eu estou cheio dos links, com um vídeo também, de como, bem legal, eu gosto bastante de ver esse vídeo, que, ele basicamente mostra como que o robô, faz a leitura, meio que eu falei, geralmente, e também tem alguns outros tipos de conexões, que você pode fazer de replicação de dados, de backup mesmo, que eu vou passar mais para frente, aqui, bem rápido, eu vou falar sobre, sobre o, uma print, sobre printer, então, conectados no mi-frame, a gente, antigamente, era bem comum, a gente ter, numa companhia, uma, o que a gente chama de print room, uma sala de impressão, e lá, possui as, 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 as grandes impressoras conectadas ao mi-frame, para você, ter uma, você tem uma aplicação baseada no mi-frame, feita para mi-frame, que você precisa entender a impressão, como todos precisamos, então, era feito dessa forma, hoje, não é mais tão comum, a gente, hoje tem aplicações que, que, que a gente chama de mi-frame printer software, que a gente consegue conectar um servidor de impressão, de N tipos, e realizar, e realizar essa configuração, para imprimir remotamente em outro lugar, por exemplo, então, isso aqui é bem rápido, só para, como questão de curiosidade, beleza, agora falando aqui, do mi-frame terminal, que é basicamente, um, como que, como que o usuário, né, como que o Leo, como que o Rafa, como que o, a gente consegue trabalhar no mi-frame, a gente, antigamente, existiam, o que a gente chama de muitos terminais burros, né, então, era basicamente só o, 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 o monitor, ou o teclado, conectado fisicamente ao mi-frame, e aí você conseguia acessar o mi-frame diretamente, você conseguia acessar o mi-frame, e trabalhar nele, nesses terminais. Hoje em dia, não é mais assim, hoje em dia, a gente tem um, a gente tem, formas de acessar remotamente o mi-frame, então, o mi-frame é configurado numa, via de rede, etc, que você consegue acessar ele remotamente, então, eu, por exemplo, eu trabalho no Brasil, sou, faço artista da IBM Brasil, eu trabalho para clientes americanos, e, e através, e eu acesso os terminais deles, o mi-frame deles, através de um terminal emulado na minha máquina, remotamente, né, então, o que possibilita a gente fazer tudo isso. Eu vou explicar nesse próximo slide aqui, como funcionar mais ou menos essa arquitetura de network. Então, beleza. A gente tem o Channel Subsystem, que eu expliquei lá, que é o centro do processamento do mi-frame, e nele, a gente consegue conectar o auxiliary storage, então, as máquinas de disco, o tape, etc, para fazer a comunicação, e, e, então, a gente tem várias formas de fazer o, é, perdão, o, a gente tem o ZOS Communication Server, que aí a gente consegue ter um protocolo TCP IP, um protocolo SNA, SNA, que é um protocolo da IBM, conectados a uma porta, a OSExpress, a gente consegue passar isso para frente, a gente consegue ter uma conexão externa, nome-frame, conexão de rede, então, igual eu falei, a gente pode ter um terminal TT270, né, que é o terminal que a gente usa para acessar o mi-frame, conectado fisicamente no mi-frame, ou, ou conectado na intranet, na, perdão, na intranet da pessoa, né, perdão, do mi-frame, então, tem conectado, eu conecto, numa rede, né, uma, alguns computadores para acessar o mi-frame, e também, hoje, que é o, a gente tem uma arquitetura, mais ou menos, que funciona assim, então, a gente tem um roteador, um firewall, impedindo o acesso ao mi-frame, dependendo da situação, a gente tem um midware aqui, que seria esse midware, que é um, basicamente, um que traduz a linguagem de mi-frame para a linguagem de internet, basicamente, e aí, eu consigo ter remote, remote users, né, usuários remotos, como o Leo, que acessa o mi-frame lá, dos clientes americanos, que conseguem trabalhar em cima disso, então, mais ou menos, assim como funciona, hoje, aí, a infraestrutura. Beleza, estamos acabando aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o GDPS, isso aqui é só uma introdução mesmo, então, o que que seria o GDPS? O GDPS é uma ferramenta da IBM, que permite você ter mainframes em lugares separados, para fazer, e fazer replicação de dados, então, por exemplo, eu tenho o meu mainframe, hoje ele trabalha, sei lá, aqui em São Paulo, mas e se acontecer alguma coisa com o meu data center, meu data center cai, algum desastre, que impossibilita o meu mainframe, meu data center de processar os dados, eu consigo ter um outro data center, ou compartilhar outro data center em outro lugar, e fazer a replicação desses dados, de forma quase instantânea, para, então, entre dois sistemas, entre um system, entre dois system storage, então, por exemplo, aqui, eu tenho, eu tenho dois, tenho dois computadores conectados, e aí, eu faço a replicação quase instantânea, para, para conseguir fazer um, para conseguir ter os meus dados armazenados em outro lugar, então, se eu sou uma, se eu sou um banco, se eu sou uma companhia aérea, se o meu sistema cai, eu tenho clientes para atender, a gente precisa ter o sistema, o mais rápido possível, logado em outro lugar, ou no meu próprio sistema, e o GDPS auxilia muito nesses quesitos, que é o que eu falei aqui, e o Center for Disaster Recovery Activities, o que seria isso? Seria exatamente isso, acontecer alguma coisa desse lado, por exemplo, e o meu sistema não ficou disponível, meu break frame, para a hora de responder, acontecer alguma coisa, algum desastre, em algum lugar, isso aqui, essa minha infraestrutura, não funciona mais, eu consigo subir, nesse outro lugar, com algum, é mais complicado que isso, mas com alguns comandos, eu consigo subir em algum lugar, em outro lugar, o meu sistema, habilitar ele, deixar ele up, que a gente fala, deixar ele ativo, e enquanto não é restaurado, o meu sistema de produção, o meu data center principal, eu consigo fazer o processamento, através do meu sistema de DR, então o cliente não fica, eu não fico sem sistema, basicamente, e aí, o GDPS, com isso, ele consegue trazer algumas automações, também, algumas, assim, eu, que sou do time de operações, eu, com alguns clientes que tem GDPS, eu consigo ter algumas facilidades, ele auxilia muito, nesse quesito, também, de automação, algumas tasks, que a gente costuma fazer mais manualmente, o próprio GDPS, GDPS auxilia. auxilia. Vamos lá. E agora, voltando aqui no último, no último tópico, que eu coloquei aqui, que é o HMC, a gente falou lá no começo sobre ele, então, o HMC, ele é um sistema de, é basicamente o hardware management console, então, através do HMC, a gente consegue trabalhar entre as partições do meu mainframe, então, se eu tenho um, um Ix, um IMI, Linux, ou ZOS, que é o mais comum, eu consigo, através do meu HMC, fazer, subir um sistema, derrubar um sistema, configurar um sistema novo, configurar os, os paths, etc., e ele trabalha diretamente com, o service element, que eu falei lá no começo, para fazer essa comunicação de dados. Ah, é isso, pessoal. Opa, estou aqui, meu garoto, estou aqui. Bacana, Léo, obrigado por trazer essa, essa introdução para a gente, eu não sei, a gente não chegou a ter nenhuma dúvida aqui colocada, pessoal, vocês têm algum comentário, né, para, para compartilhar? Deixa eu subir você aqui de volta, Léo. Sim, alguns comentários, né, a gente, o Léo mencionou aqui, sobre, o Master do Mainframe, e acessar o ambiente, e tudo mais, para quem não está fazendo ainda, né, para quem não está fazendo o Master do Mainframe, esse ano, esse ano, a gente está, não, a gente não está usando o terminal, né, o emulador de terminal 3270, a gente está usando somente o VS Code, né, a gente está acessando o Mainframe de uma maneira bastante diferente, até porque a gente quer explorar algumas coisas diferentes esse ano. Verdade, é uma maneira diferente de ver essas coisas que o, que o Léo mostrou aqui, quem sabe no ano que vem, a gente consegue fazer uma visão operacional, utilizando essa ferramenta, mas que seria uma, algo legal, para, para a gente compartilhar com o pessoal aqui. Tem uma questão aqui, de processadores, MIPs, quanto mais CPU ativa, impacta o preço, correto? bom, deixa eu responder essa aqui, Léo, assim, depende, tá, a resposta é depende, a gente tem diferentes tipos de processador, como o Léo mesmo colocou aqui, a gente está falando de CP, a gente tem, IFLs, a gente tem zips, esses processadores, cada um possui as suas características, e isso vai influenciar, sim, na questão do preço, tá, e a questão de utilização desse processador, no, durante o, durante a carga, ou perante a carga que você está, está rodando. quando a gente está falando de CP, sim, aí você tem uma questão de, de, de utilização, que é monitorada, e avaliada pela IBM, e, mas por isso que a gente tem essas outras opções, né, a gente tem o IFL, a gente tem o zips, para que a gente possa fazer, o que a gente chama de descarregamento, dessas cargas especiais, para que isso não impacte no custo. Para quem quiser aprofundar mais o conhecimento sobre o mainframe, onde consegue mais informações. A gente tem bastante material, tá, e aí essa questão, ela, ela tem, pelo menos duas respostas, as respostas chaves aqui. Primeiro é, para quem é aluno, ou seja, para quem está oficialmente matriculado em uma instituição de ensino, a gente pode fazer, via, iniciativa acadêmica da IBM, que é a iniciativa que eu lidero. Quando a gente fala de fazer via, é, iniciativa acadêmica, não só a gente vai até a sua instituição, para fazer uma parceria, né, mas a gente também, trabalha com alguns recursos on demand, então, a gente tem um portal, onde você consegue acessar, e, e consumir as, certificações, conteúdo que a gente disponibiliza lá. Quando você já é um profissional, já está numa área, trabalha numa empresa, o caminho é um pouquinho diferente, tá, é, é um pouquinho diferente, e aí a gente tem que fazer, um, normalmente a gente vai até essa empresa, a gente entende as demandas, e a gente tenta criar alguma coisa específica para aquela empresa. Quando a gente está falando de profissionais que estão aí no mercado hoje, a gente tem a iniciativa Z, né, que, que oferece webinars como esse, a gente oferece workshops, a gente oferece alguns treinamentos, todos eles gratuitos, e esses são treinamentos que são abertos para toda a comunidade, seja você um estudante ou profissional. Então, acho que são, aqui são algumas opções, que resumem, é, como, onde ir, para aprender um pouquinho mais sobre mainframe, e a gente mencionou aqui, o, o Master de Mainframe, né, o Master de Mainframe, é, talvez aí, uma das, é, melhores oportunidades que a gente tem, para você aprender a tecnologia de maneira prática. então, eu coloquei no chat aí o link, dessa, dessa competição, essa iniciativa, na verdade, então, assim, entra lá, confere, dá uma olhada no que está, né, sendo proposto, você vai ter acesso a um mainframe, você vai, né, por meio dos desafios, você vai aprendendo pouco a pouco, o, o que está sendo pedido. Chegou mais alguma outra pergunta aí no chat, Léo? Ah, que eu vi aqui, makeframes e BM são microprogramados? Não sei te dizer ainda, vou dar uma pesquisa, mas, Gose falou, Gose falou, como assim, mas eu não sei se você entendeu a pergunta, eu não sei se você entende a pergunta, ou não. Assim, se estão, se dentro dos processadores são, me confio, já sei o que foi errado, são configurados, são, é microprogramado para algumas atividades, algumas instruções, tornar algumas instruções mais eficientes. Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Sim, então, assim, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala lá de, a gente fala de EFL, a gente fala de Zips, a gente fala de, o SAPs não, porque ele é um pouquinho diferente, mas quando a gente está falando dos processadores, do, a gente fala CP, né, quando a gente fala desses processadores, se você olhar a estrutura, a arquitetura física desse processador, né, aquele wafer com os cores, eles são essencialmente a mesma coisa. O que que o torna otimizado para rodar cargas de Java, o que que torna esse otimizado para rodar cargas de Linux? É justamente o microcódigo que é habilitado dentro desse processador. Então, o processador que foi feito, ou que é utilizado para rodar Java, ele é otimizado, e por meio desse microcódigo, né, por isso, por essa, a gente chama também de firmware, ele é instruído, né, desenvolvido para rodar especificamente aquela, aquela tarefa, né, de maneira otimizada. E a gente tem a mesma coisa para criptografia. Então, hoje, a gente passou, né, da Z14 para Z15, a gente fazia, ainda na Z14, criptografia fora, né, a gente tinha placas para fazer toda essa criptografia. Hoje, a gente traz essa tecnologia para dentro do processador, porque, assim, a gente quer conseguir, nessa plataforma, conseguir entregar criptografia e compressão, de maneira pervasiva, assim como a gente tinha colocado lá no, em 2017, com o lançamento da Z14. Então, né, então, essa tecnologia também de criptografia, também é um microcódigo que hoje faz parte desse processador, que torna essa operação bastante otimizada. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, se é possível acessar o HMC remotamente pela internet, ou é só pela rede interna do Z14? É possível acessar pela internet, mas tudo depende da configuração, geralmente, nos clientes que eu atendo, é configurado via alguma VPN interna da rede do cliente, e aí VPN, túnel, etc., para conseguir acessar, mas é remotamente acessado sim. tem uma dúvida aqui sobre o... Ô, Rafa, perguntaram aqui se... Oi? O que foi, Léo? Não, só eu falar que o pessoal colocou aqui um... Não, só eu falar que o pessoal perguntou aqui se vai ficar... a apresentação vai ficar disponível, né? Eu tenho o link ainda daquela... É a mesma apresentação daquela primeira, tem algumas outras apresentações. Compartilha aqui com o pessoal. Sim, e assim, a gravação, a gravação, todas as nossas sessões que acontecem aqui por essa ferramenta, elas ficam disponíveis quase que instantaneamente. Então, se você chegou aqui um pouquinho atrasado, quer ver só os 10, 15 primeiros minutos, assim que a gente encerrar essa sessão, nesse mesmo link que você está, você já vai conseguir assistir o replay. Então, é quase que instantâneo, demora aí uns dois segundos, você já consegue. Então, e para quem, e aí não sei se vocês têm amigos que gostariam de assistir, o replay é o mesmo link, a gravação é o mesmo link. E para você assistir essa gravação, é exatamente o mesmo processo para quando você assiste ao vivo. Você tem que se cadastrar, você tem que se registrar, e aí você vai acessar esse ambiente e vai conseguir ver a gravação. Mas é o mesmo processo em ambos os casos. Hum... sobre a pergunta aqui do mestre de mainframe do plantão de dúvidas. Semana passada, a gente teve um problema, porque o meu amigo Bill, ele estava, ficou um pouquinho mal de saúde, a gente não conseguiu fazer, e a gente está esperando ele voltar à ativa, para que a gente possa retomar esse plantão de dúvida, mas a ideia, sim, é continuar tendo... segundas ou quintas, tá? Mas a gente está pausado, porque o Bill deu uma... está precisando de um descanso, um menininho. mais alguma outra coisa que você está vendo aqui? Não. Essa pergunta, tem uma pergunta aqui sobre BCDIC. Eu... eu confesso que eu não sei a resposta, que eu não... Você sabe? Eu não... Eu não... É assim... Não, eu teria que dar uma pesquisada mesmo. Eu também tenho que dar uma pesquisada, mas... Eu tenho aqui... O... O... A pessoa que perguntou, eu vou dar uma pesquisada, e encaminho a resposta. Beleza. Eu acredito que é isso. Eu vou dar uma... Deixa eu dar uma... uma última mensagem aqui. Nós, aqui da Iniciativa C, a gente está chegando no final do ano, né? A gente está chegando no final do ano. E... A gente tem programado mais umas seis sessões. Acredito, até o final do ano. E... A minha ideia é divulgar todas essas sessões lá no nosso grupo de Meetup. Até... Até amanhã. Então, até amanhã, eu vou ter... Eu quero ter todas as sessões já lá disponíveis para vocês se inscreverem, marcar na agenda de vocês. Mas, assim, todas as sessões vão acontecer às quartas-feiras, nesse horário aqui, às 10 horas. Tá? Então, para vocês aí que estão interessados em continuar se desenvolvendo, a gente teve hoje essa introdução ao hardware, né? Uma visão do mundo de operações para o hardware, para o lado de hardware, de mainframe. semana que vem, a gente vai ter uma sessão para falar um pouquinho mais de ZOS e subsistemas. Então, a gente vai falar um pouco de DB2, a gente vai falar de SIX. Então, a gente vai falar de algumas coisas que são bastante comuns dentro do mundo... esse mundo de mainframe. E aí, a gente tem também algumas outras sessões programadas. A gente vai falar de... A gente tem duas sessões para falar de Linux One. A gente tem uma sessão para falar de IMQ. Então, a gente tem uma sessão para falar de OpenShift. Então, a gente tem algumas sessões bem legais aqui. Então, fiquem de olho, tá? Até amanhã, eu quero ter todas as sessões lá disponibilizadas no nosso grupo de Meetup. E para quem, por acaso, não tem o link ainda, estou colocando aqui no chat. Foi. Beleza? Na semana que vem vai ser com o Vini, né, Rafa? Isso, vai ser com o Vini. Bacana. O Vini, ele... Ele trabalha aqui comigo. Muito bom. Um profissional muito excelente. E quem consiga assistir é muito bom que combina com essa apresentação que eu fiz. A gente trabalha meio junto. Bacana. Certo. Chegou uma última pergunta aqui. Tem curso para área de suporte ao mainframe? Tem algumas coisas para introduzir você a esse mundo. E eu sei que hoje, dentro da IBM, a gente tem uma trilha de aprendizado, onde você começa a se desenvolver e, obviamente, você senta do lado de um cara que já trabalha com isso. E aí você vai aprendendo no seu dia a dia. Para o mundo externo, uma trilha, né, de A a Z, comece aqui e termine lá, hoje a gente não tem. É algo que eu estou trabalhando ainda. Mas a gente tem que ir catando um pouquinho desses recursos que a gente tem. E eu espero o ano que vem ter alguma coisa nesse sentido. Ano que vem. Ano que vem a gente vai ter mais sessões sobre SIX. Esse ano a gente teve o ZOS Academy. A minha ideia, o ano que vem, é fazer o ZOS Academy, ter um SIX Academy, ter um MQ Academy. Então, o ano que vem, a gente vai entrar mais profundamente nesse mundo de subsistema. Então, fiquem atentos. Ano que vem, a gente vem aí com mais novidades também. Bom, pessoal, passamos aqui um minuto. Quero agradecer, Léo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, trazendo esse conteúdo, compartilhando um pouquinho do seu expertise. Muito legal mesmo. Espero que você participe com a gente de novo no futuro. Com certeza, eu muito obrigado pela oportunidade novamente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Semana que vem tem mais. Sábado agora tem uma outra sessão também, mas essa é uma voltada para o Master Mainframe. A gente vai falar de datasets, a gente vai falar um pouquinho do ambiente de storage, a gente vai fazer... Eu vou contar para vocês toda a história, como que esse dado chega até o Mainframe, como ele transforma um dataset, como que a gente utiliza. Então, é um conteúdo bem legal para quem está começando. Recomendo esse sábado às 10 horas. E aí, quarta-feira, a gente tem a nossa próxima sessão do Iniciativa Z. Tá legal? Obrigado mais uma vez e a gente se vê no futuro breve. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.